Termina hoje em Genebra, na Suíça, o encontro do Comitê da ONU de Combate à Tortura. Na reunião, o ministro Silvio Almeida citou o projeto Mandela, que propõe a revisão do sistema prisional brasileiro como forma de reduzir os casos de tortura. O sistema prisional brasileiro, que, como já disse aqui, tem como ovo preferencial a população pobre e negra do país, deve ser profundamente revisto e, sobretudo, humanizado. O combate à tortura para nós é fundamental para o exercício da nossa soberania, é fundamental para o nosso projeto de país, é fundamental para a proteção do povo brasileiro.